Sei que andei errando, posso lhe desculpas por te fazer chorar Vejo o tempo passando, eu não consigo mais te acompanhar Procuro seu olhar, preciso te encontrar, eu não posso mais esperar O cheiro que deixou, o meu coração ficou, queria tanto te alcançar Lembro daqueles dias, que pude sentir, o que é amar Não vou mais pensar, na ilusão que me fez sonhar Procuro seu olhar, preciso te encontrar, eu não posso mais esperar O cheiro que deixou, o meu coração ficou, queria tanto te alcançar Procuro seu olhar, preciso te encontrar, eu não posso mais esperar Procuro o seu olhar, preciso te encontrar, não posso mais esperar. O cheiro que deixou, em meu coração ficou, queria tanto te alcançar. Queria tanto te alcançar, queria tanto te alcançar.